Porque com o mestre Zé do Pife, meus alunos, que são eles aqui, que era pra ter mais, mas não vieram, e já veio, mas já foi embora. E porque nós somos assim, ou vai o queborracha, ou rebenta a trampa da caixa, ponta faça, mas não acha, mas achara, mas queria, é droba arroz que agia, uma pancadinha de quando vez, pra animar o freguente. É galinha, é pata, é peru, é pavão, é M, é vestruz, lá vai eu. Fui. As palavras declamadas vêm de um personagem folclórico, Francisco Gonçalo da Silva, mais conhecido como o mestre Zé do Pife. Músico autodidata e conhecedor da arte popular, ele nasceu em São José do Egito, em Pernambuco. Chegou à Brasília depois de passar pela Bahia e por São Paulo, e já está aqui há mais de 20 anos. E nós foi indo, foi indo, e nós estávamos com quantos anos de idade? Eu e meu irmão, nós estávamos com uns 8 anos de idade, nós, nos monturos das casas dos chefes, pais de família, nos monturos, sempre acostumava ter torceiras de girimum, que é a que chama abóbora, aquele talinho que tem da rama, pra sair em cima, onde tem a folha, aquilo ali é ocado, igual isso aqui. E eu e meu irmão, nós fizemos pifinhos, nós estávamos com uns 8 anos de idade, nós fizemos até com 4 furos, assim. E nós foi praticando devagarinho, aí as bandas de pifinhos velhas viram o interesse da gente, a força de vontade, disseram, não, não vamos ajeitar, fizeram uns pifinhos de criança. O pifo não é uma espécie de flauta feita de bambu, foi o som do instrumento que encantou o mestre Zé. Ele aprendeu a tocar sozinho, incentivado pelo avô e pelo irmão, montou a primeira banda de pifo. Eu fui pra São Paulo em 1973, foi a minha primeira viagem. Cheguei, ajudei ainda a construir o metrô de Santana Jabaquara, me apresentei em 4 programas de televisão, mas eu só via de São Paulo a São José do Egito, que é em Pernambuco, que é a minha cidade, eu só via de Pernambuco a São Paulo, de São Paulo a Pernambuco. Depois, em 93, foi que eu resolvi vir aqui pra Brasília. Os anos de estrada fizeram o Zé do Pifo ser reconhecido em todo o Distrito Federal. Ele também já virou um ícone da música aqui na UNB. Aqui na universidade, o trabalho do artista se perpetua. É que ele ensina o som do pifo e de outros instrumentos aos alunos da UNB. Basta passar pelo Instituto Central de Ciências para ver as oficinas. Eu acho que o seu Zé é um monumento aqui da UNB, né? Porque, afinal de contas, eu acho que aqui na UNB muito se fala em contracultura, mas pouco se dá valor à cultura nordestina, né? Você vê muita gente que toca reggae, que toca rap, não sei o que, e sem querer desvalorizar isso, porque é importante também. Agora o forró é meio excluído, né? Então, assim, eu acho que o seu Zé é o único que falou assim, não, a gente vai ter um espaço que não é só para o pifo. Bem, é uma honra, né? Ter uma pessoa, um mestre, o Zé do Pifo aqui com a gente. Ele ensinando o ofício dele, ele não ensina não só a tocar um instrumento, mas ele ensina toda uma cultura, ele ensina todo um amor ao forró, à cultura nordestina. E isso é um prazer, porque não é todo mundo que tem essa oportunidade, né? Ele ensina muito além do que somente a música. É um prazer, porque não é hoje, né? De marain, tá, provo, já! De marain, tá, provo. Quero ver o raquetão... Quero ver o raquetão... Quero ver o raquetão... Peu ver o raquetão... De maneira que só há.